O setor de leilões está em alta em Minas Gerais. A modalidade de negociação tem sido a preferida de muitas pessoas que estão em busca de um bom preço. Mas para se dar bem e evitar golpes, é preciso tomar alguns cuidados. Vinícius acompanha leilões há cinco anos. Nesse tempo, ele já arrematou móveis, carros, máquinas. Em todas as situações, o preço foi decisivo para fechar o negócio. É muito mais barato. O negócio do leilão, se você souber procurar corretamente e conseguir fazer a visita nos lotes que estão sendo ofertados, você consegue garimpar e fazer um bom negócio. Para não correr riscos, Vinícius prefere participar de leilões em Belo Horizonte e nas cidades próximas, onde ele consegue ver o produto antes de fazer o pagamento. É primordial fazer a visita. A visita você não pode deixar de fazer, porque o leilão é um negócio que não te devolve. Você arrematou bem e você leva ele da forma que ele se encontra. Inclusive, nos editais, é bem explícito isso. Carros e imóveis anunciados com preços bem abaixo do valor de mercado chamam a atenção dos consumidores, principalmente pela internet. Segundo dados do Sindicato dos Leiloeiros de Minas Gerais, só no mês de setembro, a quantidade de negócios fechados aumentou 20% em relação ao mesmo período do ano passado. A pandemia e as plataformas digitais são apontadas como os principais motivos para esse crescimento. Os leiloeiros oficiais do Estado de Minas Gerais têm plataformas incríveis e que permitem realizar o leilão 100% eletrônico. Então, nós já estávamos preparados para o mundo digital. Num segundo momento, nós observamos também muitos clientes que não eram um público de leilão, não conheciam a modalidade de venda leilão. Então, nós acreditamos que, com o fato da pandemia, houve um tempo extra para as pessoas estudarem, pesquisarem, essa modalidade de venda que é muito atrativa. Os bens leiloados dificilmente são novos. Alguns precisam de reparos e substituição de peças. Além disso, não há garantia. Por isso, é preciso ter muita cautela antes de fazer a compra. O interessado tem que estudar e verificar com muito cuidado o edital do leilão. Depois, geralmente, você tem um prazo para visitação, onde você pode pessoalmente verificar os bens. E, por fim, a realização do leilão. Após a arrematação, geralmente, o pagamento é feito na conta do leiloeiro ou da empresa que está vendendo os bens. Então, é feito o pagamento, essa liquidação financeira, e depois a programada, a retirada do bem, que geralmente corre por conta do arrematante. Nos últimos meses, também surgiram mais denúncias de golpes envolvendo falsos leiloeiros. São sites aparentemente confiáveis, com as ofertas, os detalhes dos produtos e até marcas de instituições conhecidas para ganhar a confiança das vítimas. Esta advogada explica o que os interessados devem fazer para não caírem nesse tipo de golpe. Tem que certificar se realmente aquele leilão é verídico, se ele existe. Então, se é um leilão de carro, se esse leiloeiro, ele é autorizado, se está autorizado pelo Tribunal de Justiça. Existem leilões que são feitos pelo próprio Tribunal de Justiça, DETRAN. Então, ou seja, a pessoa jamais depositar valores em conta corrente de terceiros. E, antes de fazer qualquer negociação, ela deve certificar a veracidade desse site. Ou seja, ir até os órgãos oficiais para certificar se aquele leilão é verídico ou não.